Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum faz tumbar, trrr desse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumbar, trrr balatum balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumba, trrr esse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumbbala, trrr balatum balatum, joga ele pro ar Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Oh meu Deus, que beleza